Salve, 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 rapaziada Estamos aqui num trecho de estrada Aqui, chega Abertiola É um trechinho meio perigoso Tem muito óleo aqui do lado direito Já tomei alguns sustos aqui nessa estrada Mas é bem legal As curvinhas da hora Sujeira na pista Se eu guardo, se eu guardo Aqui esse trecho é muito perigoso Tá vendo a faixa de óleo aqui à nossa direita? Não pode ir pela direita Não pode Porque o óleo ali já pode cair várias vezes Por vir aqui é tenebrosa Pra se perder É só acelerar um pouquinho mais Atenção 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 Ah, já curtimos muito a pista. Sempre olhando no retrovisor, brother. O mais rápido que você acha que vocês tenham, você não está rápido. Então é isso aí. Obrigado, obrigado. Até o próximo vídeo. Obrigado pela companhia, pela descida dessa serrinha aí. Foi bem legal. Na responsa, sem susto. Papelão no chão, pau na Ferrari. É nóis. Até o próximo vídeo. Tchau.